Música A natureza já acordou lá fora Pensa em cantar de passarinho Algazaras E é muito bom poder acordar assim Nossa Poder acordar E poder dormir desse jeito Hoje dormimos errei Estou até com dor nas costas De tanto que eu dormi Pensa em uma noite de sono tranquila Olha, é uma das mais tranquilas Que teve até aqui De acampamento, claro Que foram a maioria no caso Nossa Que noite E um Fez frio Um friozinho aí Deve ter feito na faixa de uns 10 graus Bom demais pra dormir Até meu pé tá meio frio ainda Não esquentou direito Tão fresquinho que fez a noite E agora Que é claro Já o dia Sol não saiu ainda Mas já Tá claro E pensa Numa vizinhança tranquila Que eu tinha essa noite A estrada Praticamente parou O movimento de noite E aí Só o barulho dos grilos mesmo Os vizinhos Não incomodaram Depois eu vou mostrar eles Pra vocês Bom dia Pop Como passou a noite Passaste bem Eu espero que sim E olha o solzinho Saindo ali Eita Pensa Numa noite De sono boa E a umidade pegou Valendo aqui Por isso também Que fez frio E esse aqui Foi O nosso Camping A nossa casa De ontem Olha aí Bem na beirinha Da faixa Ali já tá O asfalto Que leva até Paraty Acabou de passar Uma moto E olha aqui A vizinhança Uma igreja O asfalto E olha o resto Dos vizinhos aqui Não diz quem que era Aqui tem um túmulo Aqui tem outro Lá tinha outro E aqui tem um buraco Que eu não decifrei O que que vinha a ser Mas aí eu acho que não era outro Outra pessoa não E dormimos Num cemitério Tá maluco Murata Vai sair a especialidade do Murata Aqui Um X-Egg Ovo e pão E aqui Nossos vizinhos não querem hoje E aqui Vai ser o nosso café Bem na beirinha da estrada Comendo um ovo E tomando um café Olha o estado Será que tá amassado Olha só Mas não dá nada Vamos meter pra dentro Dois sanduichão De pão com ovo Vai ser Petacular Petacular Olha só Tá fritado Tchau É ou não é Um café De fundamento Isso é vida Miséria pouca É bobagem Vamos fazer mais um café Não Se isso aqui não é Passado e errei Então não sei de mais nada Dois cafezinhos batidos No mesmo café da manhã Vocês estão dando risada Aí no sofá Mas isso aí não é pra qualquer um Eu antes de sair Pra volta do mundo Não podia fazer isso Essa loja tinha que estar No trabalho Tá dando pra melar bem Essa moto aí Nunca fazia isso Fica de olho No nível do óleo Mas tá uma fumaceira Parece uma maria fumaça Mas pelo que eu percebi É só de manhã Quando liga Tá fria Vamos ver Não tem a fronche pop Nós temos uma volta O mundo pra dar ainda Então lá vamos nós Nós nos despedindo Do camping de hoje Essa que foi Essa que foi a nossa casa Na noite passada E agora a gente segue Até o litoral Do Rio de Janeiro Litoral Sul Até Paraty Pra começar a fazer o caminho velho Da estrada real Olha como é que era a entrada Aqui ontem Esses aqui são os marcos Que vocês vão ver Que a gente vai acompanhar Pelo longo do caminho Nos próximos dias aí Percorrendo O caminho velho Da estrada real Que vai De Paraty Até Ouro Preto De Ouro Preto Até Diamantina É o caminho dos diamantes E o caminho de Diamantina Até no Rio de Janeiro É o caminho novo E ainda tem um outro caminho Que é o caminho De Sabaraçu 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 é Que seria Um Outra volta Aqui perto de Diamantina Esses são os quatro caminhos Oficiais Da estrada real Que é simbolizado por esse Esse símbolo aqui Estrada real E Bom Isso a gente vai contar No decorrer dos próximos dias E olha aqui Por que que a gente parou Antes de Paraty Ainda Dá uma olhada Bem do ladinho Da estrada Aberto Para quem quiser ver Olha essa cachoeira É para começar O dia com o pé direito Show de bola Começando Quase começando A estrada real Falta pouco Para a gente chegar Até Paraty E de lá A gente vai voltar Por essa estrada E contar Tudo para vocês Essa história Do caminho velho Da estrada Real Estrada muito antiga Aqui do Brasil E acabamos De atravessar A divisa De São Paulo Com o Rio de Janeiro Agora Vamos descer A cera E logo Em seguida Estamos Em Paraty Pensa na natureza Nessa descida Da estrada Do mar Olha só Que estradinha Da hora Toda feita Em Pover E aqui Eu parei Agora Se escondeu Mas é um jaguara Mesmo Tinha um serelepe Aí Lá na minha região Chama assim Muitos lugares Chama de esquilo Mas olha só Muita bromélia Nas árvores Olha Uma estradinha Muito show Em diversos pontos Da estrada Encontram-se Esses passadores Que é pra Macacos Cerelepes Pássaros E Atravessem Por cima Pra não precisarem Atravessar pela estrada E consequentemente Isso evita a morte De um monte De animais E tem muitas placas Aqui Nesse caminho Dizendo Pra respeitar A natureza Inclusive Algumas placas Dizendo Pra não buzinar E É um caminho Que o cheiro Da natureza Eu não sei Se vocês conseguem Sentir aí Mas enche Os pulmões Da gente De vida É muito bonito E agora Estamos Oficialmente Dentro do Parque Nacional Da Cera Do Bocaína Trilha do Ouro Que faz parte Do caminho real A estrada Ficou ainda Mais punk Estreita Passa Um carro E pouco E agora É um asfaltinho Jogado Por cima Daqueles Pavers E a natureza Continua Formidável E Numas Préstias Nas aberturas Do mato Já dá Pra começar Ver o litoral Lá Ver Parati Ao fundo Olha só Que cenário Meus nobres Amigos Lembrando Que se você Chegou agora Eu ainda Não me apresentei Meu nome É Alex Tibola Mais conhecido Como Murata Aqui no canal Crônicas de Viajeiro Produtor de conteúdo Do Youtube Do Instagram Crônicas de Viajeiro E estamos em plena Volta ao mundo Então Se você ainda Não se inscreveu Se inscreva Pra dar aquela Força no canal Pra gente Continuar Trazendo Cada vez mais Coisas Fantásticas Por aqui E contagiando Cada vez mais Pessoas Com a energia Positiva Que emana De todos nós Aqui nesse canal Somos uma rede De conquistadores De sonhos E vamos juntos Conquistar o mundo E olha só Como são feitas As obras Na pista Aqui Tudo meio trepado Nos barancos Então estamos chegando No centro De Paraty Aí é o centro histórico E pensa numa muvuca Louca Isso aqui Cara Tudo pode Moto sem placa Todo mundo para No meio da rua Liga o alerta E parece que o carro Ficou invisível Olha como é que é A rua aqui É um trilhão Tem outra coisa Engraçada Que eu achei também Um monte de jipe Tipo aqueles Jipe wheelie Sabe Com umas placas Escrito Passeio ecológico Fico pensando Que tipo de ecológico É esse tipo De passeio E olha aí galera Chegando no litoral sul Do Rio de Janeiro Então Como você estava Acompanhando Cruzando aquela Sera linda Fantástica Ali Da Bocaína Aquele parque Incrível de natureza Chegamos nesse lugar Aqui ó É Bocaína Bocaína Já me corrigindo Aqui então Terra da Bocaína E olha aí Esse visual fantástico E outra coisa Incrível Olha aqui Que nós achamos Já fizemos amigo Gregório Aqui ó E olha só A surpresa O cara toma mate Mate Caiçara Tomando mate Acho que Não deve ser A primeira vez Mas uma das poucas Vezes que um caiçara Oferece o mate Para um gaúcho Tão contente E altas ideias Nós trocando Aqui na sombra Dessa árvore Abençoada É uma amendoeira Clássica Aqui no litoral Para dar Aquela sombra Ela é Sete copas É uma Uma árvore Que tem um fruto Comestível Uma punk Eu gosto muito Do universo Paralelo Então as punk Que são alimentos Que a gente já come Alguma parte dele E que a gente usa Em jardim Que a gente tem Da nossa mata atlântica Agora vamos tomar Um mata aqui Com essa vista Fantástica aí Dá uma olhada Até eu saí da frente Parati é bom demais Ou não é? Nossa Parati é Eu digo assim Costumo dizer Que é um dos paraísos Desse mundo Porque a gente vive Num mundo De uma abundância Assim que o ser humano Não consegue Não está conseguindo Dar valor E nem aproveita Muito menos Aproveitar Ele estava sendo Fadado a morrer Tomando remédio Em vez de ir Comendo bem E se alimentando E se curando Com o que a gente tem No nosso lugar Dando um rolê Olha aí Isso aqui é o centro histórico De Parati E a partir daqui A gente começa A contar um pouco Da história Da estrada real Que ligava Minas Gerais Região de Ouro Preto Depois Diamantina Até as águas Do mar Primeiro aqui em Parati Depois Rio de Janeiro Que é O caminho Que a coroa portuguesa Fez Acontecer Aqui no Brasil Para levar a riqueza Que era tirado De lá Dos moros Mineiros Para a Europa Foi por aqui No começo Que é o caminho velho Que começou Ser levado embora A riqueza Que existia No solo brasileiro E aqui em Parati Tem muita diversidade Do turismo Muita coisa Para se visitar Cachoeiras Trilhas Pessoal Bastante leva Para alto mar E várias praias Inclusive Lugar fantástico Então pessoal Estamos aqui Na beira desse mar Azul Com um monte De paisagens Montanhosas Cobertos de mata Ao redor Lugar Simplesmente Incrível Cidade histórica De Parati Logo ali do lado Lá no fundo Fica O cais turístico Onde sai Várias escunas Para levar Os turistas Para alto mar Em algumas ilhas Inclusive Tem velas Tem velas Cara Veleiros É uma infinidade De coisas Fantásticas Por aqui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.